Cresça Eu chego e sinto o gosto do seu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar é forte como a água do mar Vem me dar novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo que vem Flores brancas, paz e ebanja Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Eu chego e sinto o gosto do seu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar é forte como a água do mar Quem me dá Quem me dá muito sentido pra viver Quero ser feliz também Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar para tudo que vem Navegar nas águas do seu mar Que vem Flores brancas, paz e ebanja Cresça 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 Cresça